E, bom, Helena, superobrigada por ter aceito o convite da sua agenda e por você. Muito obrigada. Obrigada a todas e a todos e a todos que estão aqui presentes e muito contente de discutir com vocês sobre essas questões sobre a inclusão social e a divisão social do trabalho. E estou mais a fim de ouvir vocês o que vocês têm pensado a respeito e o que vocês têm discutido a respeito do que propriamente eu fazer uma apresentação temática, sobretudo porque acho que é uma questão que cada vez está mais na ordem do dia, cada vez que é de maior atualidade política, científica, social, etc. E eu acho que há um consenso de que sobre essas questões há um debate vivo que está se iniciando, que está se desenvolvendo e sobre o qual vocês todos devem ter uma série de opiniões e ideias e teses a respeito. Então, eu vou tentar fazer essa exposição da maneira mais rápida possível para ouvir vocês, para a gente conseguir debater realmente as questões que estão presentes nesse debate. Eu vou fazer uma apresentação colocando primeiro uma definição sobre o trabalho de reprodução, depois falando da articulação entre reprodução e reprodução, depois falando das teorias da reprodução social, incorporando a questão do trabalho doméstico e de cuidado, para terminar com a questão do trabalho produtivo e reprodutivo do cuidado, isto é, do cuidado como sendo ao mesmo tempo um trabalho produtivo e reprodutivo, abatando a esfera da produção e a esfera da reprodução. O que é o trabalho de reprodução? A definição. O que é a reprodução? Em primeiro lugar, é a reprodução no sentido de procriação, isto é, como diz o livro de Silvia Federici, no Caridão e a Bruxa, de 2004, traduzido em português em 2014, a reprodução no sentido escrito enquanto procriação, essencial para a reprodução da espécie e para a reprodução social. Podemos ver a referência à reprodução enquanto procriação nos textos dos antropólogos franceses, Paula Tabé, que não é bem francesa, ela é amada pelos franceses, mas ela é italiana, com a Srazer Ritia, que é uma antropóloga francesa, e Nicole Clos-Mathieu, que é uma antropóloga socióloga também francesa. Em seguida, a ideia da reprodução no sentido de trabalho da reprodução, que nos interessa aqui, englobando o trabalho doméstico e trabalho de cuidado, contribui à produção da vida, à produção do viver. Então, é o trabalho, a reprodução enquanto trabalho, e não a reprodução enquanto procriação, que seria essa primeira dimensão que eu falei do que é a reprodução. Em terceiro lugar, o trabalho emocional, afetivo e sexual, que faz parte do trabalho de reprodução, ligando os membros da família entre eles, contribuindo para o bem-estar dos seus membros. Então, é um trabalho que, no caso, uma mulher pode realizar, trabalho emocional, afetivo e sexual, que faz parte do trabalho de introdução e que faz com que haja um vínculo da família, dos membros da família entre elas, contribuindo para o bem-estar dos seus membros. Em seguida, o trabalho de gestão das relações familiares, amicais, a gestão da vida cotidiana, ligação entre os diferentes serviços, livros para fazer compras, cadáver para as refeições, etc., que faz parte do trabalho de reprodução. Essa produção do viver, afetivo e material, como diz o Nancy Fraser, é atribuída às mulheres. Esse trabalho de produção do viver é amplamente invigível e gratuita, realizada, como se diz, por amor, sem contrapartida financeira, como diz o Nancy Fraser, em 2017, no livro que é coordenada por Tietchan. Aqui, eu remeto a uma diferença entre a reprodução societal e a reprodução social, que é uma diferença feita por Brenner e Laslett, em que a gente considera... Tudo o que eu acabei de dizer, esses quatro elementos de reprodução, fazem parte do que o Brenner e Laslett chamam de reprodução social. E a reprodução societal seria a reprodução do sistema capitalista no seu conjunto. Quer dizer, a reprodução societal, na linguagem de Brenner e Laslett, seria a reprodução do sistema capitalista no seu conjunto, e seria diferente dessa ideia de reprodução social, que seria essa reprodução que uma pessoa, no lar, por exemplo, na casa, faz de trabalho emocional, de trabalho afetivo, de trabalho sexual, de trabalho doméstico, de trabalho de cuidados, etc. Então, não é uma distinção feita antes de Brenner e Laslett, de 1989, mas essa distinção entre reprodução societal e reprodução social é retomada pelos teóricos da reprodução social, como a Fistibata Tachariá, que utiliza essa diferenciação entre reprodução societal e reprodução social. Mas, se a gente volta aos textos da primeira teoria da reprodução social, se a gente volta aos textos do Marx, etc., a gente não vai viver essa diferença entre reprodução societal e reprodução social. E o que eles chamam, Brenner e Laslett, de reprodução societal, é o que Marx chama de reprodução social, que é a reprodução do sistema capitalista no seu conjunto. Também a gente pode remeter à definição do trabalho de reprodução como reprodução da força de trabalho, que é a definição de reprodução dos anos 90, de, por exemplo, Ornandina de Oliveira e Ivânia Salles, que no livro sobre tratados de cirurgia do trabalho, que saiu no México, de La Garça, elas colocam essa reprodução da força de trabalho como uma definição de reprodução. E essas autoras ressalvam a dimensão sociodemográfica do conceito. E a reprodução da força de trabalho, como elas definem, é uma categoria marxista a qual nos referiremos adiante e que orienta todo o debate de anglo-saxão dos anos 70 sobre trabalho produtivo e improdutivo, que é o chamado Domestic Labor Debate, que é uma série de autoras que nos anos 70 fizeram a discussão sobre o trabalho doméstico, o debate sobre o trabalho doméstico como trabalho produtivo ou trabalho improdutivo. e com o trabalho criando valor ou trabalho não criando valor, que é a discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo. Mas, na utilização dessa reprodução da força de trabalho, ele vai dizer que o processo de reprodução capitalista reproduz, portanto, por seu próprio movimento, a separação entre força de trabalho e condições de trabalho. reproduz e perpetua, assim, as condições de exploração do trabalhador. O processo de produção capitalista, considerado no seu encateamento, no seu enchantment, ou como o processo de produção, não produz apenas mercadorias, não produz apenas mais varia, produz e reproduz a relação capital propriamente dita, de um lado, o capitalista, de outro, o operário falariado. Então, não reduz a questão da reprodução à reprodução da força de trabalho, mas a reprodução é considerada algo que engloba o processo de produção capitalista e como processo de reprodução, e apenas, não produzindo apenas mercadorias, mas também produzindo a relação capital de um lado, o capitalista, e de outro lado, o operário salariado. Esse é um texto importante e clássico e bastante difundido do livro 1 do Capital, no final do capítulo 21, que é citado por Etienne Balibar, no número do Arcter Marx, que é consagrado à questão da reprodução social. A crítica das feministas a Marx. Como se produz essa reprodução da força de trabalho? Quem é que realiza? Como? Pergunta sem resposta no capital. Marx não proporciona uma teoria da exploração das mulheres, segundo a Laura Poitier, que é uma teórica feminista francesa, jovem, que escreveu um livro que se chama A Revolução Feminista, de 2019, na editora Amsterdam, e num capítulo que se chama por uma teoria da reprodução social. Ela vai dizer, portanto, que Marx não proporciona uma teoria da exploração das mulheres e deixa sem resposta no capital as questões como quem realiza a reprodução da força de trabalho, como é que é realizada essa reprodução, etc. E a principal crítica das pesquisadoras feministas da Marx é que ele considera apenas o trabalho assalariado no capitalismo e ignora o trabalho não remunerado das mulheres na casa. Então, que ele vai olhar apenas a fábrica, as empresas, o que é um lugar de produção e que deixa de lado o trabalho não remunerado das mulheres nas suas casas, no interior das famílias, etc. A primeira teoria da reprodução social é criada na década de 70 com Maria Rosa Dallacosta, Selma James, James, Silvia Federici, e coloca a questão da reprodução na agenda. Então, a Maria Rosa Dallacosta, por exemplo, vai dizer a importância de ter descoberto o outro lado da acumulação capitalista e a produção e a reprodução da força de trabalho. Em outras palavras, ter descoberto a casa ao lado da fábrica. Descobrimos que a classe operária estava formada não apenas por assalariados, mas também por não assalariados. Que a classe estava formada não apenas pelos trabalhadores, operários, fábrica, mas também por não assalariados, isto é, aquelas mulheres que trabalham na reprodução social sem ter um salário, sem ter uma remuneração. E, na mesma linha, há uma declaração de Antônio Neve destacando o impacto na teoria marxista da demanda de salários pelo trabalho doméstico feito por Maria Rosa Dallacosta, Arida del Rey e outras. E vai dizer a crítica ao poder patriarcal que torna possível a expansão do conceito de mais-valia e a exploração à sociedade em seu conjunto para além da fábrica. Esse giro, por sua vez, possibilita uma ampla análise abrigo-brevista estendendo-a da produção à reprodução. Então, é um reconhecimento de que esse tipo de enfoque feita por Maria Rosa Dallacosta, Arida del Rey, etc., de considerar a demanda de salários para trabalho doméstico estende a produção à análise, a análise da produção à reprodução, e, portanto, engloba a questão da reprodução na análise da produção capitalista propriamente lida. Articulação entre reprodução e produção. O trabalho de reprodução social é sempre afigurado amplamente pelas mulheres, frequentemente sem nenhuma compensação. Cíntia Arusa, na página 97, é o livro sobre o feminismo em 99%. Essa ideia de que as mulheres não têm frequentemente sem nenhuma compensação do trabalho evoca o debate sobre o salário para o trabalho doméstico, que foi analisado mais recentemente por Galó e Simonet, em 2021, numa revista do Marge, do mercado de trabalho gênero, que se chama Travajão e Ressoncete. Na revista Travajão e Ressoncete, elas fazem uma espécie de síntese sobre o debate sobre o salário para o trabalho doméstico. Como vocês sabem, é uma discussão que foi levantada nos anos 70 por Maria Rosa da Lacosta para o Silvio para a Federici, etc., mas que, hoje em dia, acho que se pode dizer que houve uma discussão bastante ampla e movimentos sociais bastante amplos em torno do salário para o trabalho doméstico em países como a Itália, como a Espanha, e que houve muito menos em países como a França, onde as feministas eram contra o salário doméstico, salário para o trabalho doméstico, dizendo que era uma maneira de fixar as mulheres no trabalho doméstico e, se elas fossem assalariadas, elas ficariam com essa carga de trabalho doméstico sobre elas e os homens continuariam com a mesma não carga de trabalho doméstico e isento desse trabalho doméstico que não é remunerado no caso das mulheres. e acho que hoje essa discussão sobre o trabalho do salário para o trabalho doméstico tem novas formas, novas modalidades de discussão com a, por exemplo, o que aconteceu na Argentina, onde houve uma utilização da ideia de trabalho, de fornecer uma remuneração para o trabalho de cuidado das crianças, uma forma de remunerar o trabalho das mulheres que cuidam dos seus filhos sem remuneração, que cuidam que tem um trabalho de cuidados que deve ser remunerada do ponto de vista da discussão que se enrolou na Argentina. Então, essa questão do salário para o trabalho doméstico adquiriu outras formas mais recentemente e acho que é um ponto importante para a discussão. As teorias feministas criticam a separação entre produção social de bens e serviços para o mercado e a produção de seres humanos, reprodução da vida no cotidiano e reprodução da espécie, na medida em que a separação significa iraquização com a valorização da primeira e a desvalorização do segundo. Então, em geral, as teorias feministas dizem que a separação entre reprodução e produção significa iraquização e que, nessa iraquização, se valoriza a produção social de bens e serviços e se desvaloriza a reprodução da vida no cotidiano, a produção dos seres humanos, a reprodução da espécie. As teorias feministas criticam essa separação e expressão das disfunções conceituais que as relações sociais dominantes operam nas nossas sociedades. Esse coletivo, o Lesec do Travai, propõe uma articulação entre produção e reprodução em nome da transversalidade do gênero, relações sociais de sexo nas duas esferas. Essa articulação entre produção e reprodução é um ponto importante das teorias da divisão sexual do trabalho. Exemplo dessa articulação está no caso japonês, onde há uma articulação entre trabalho doméstico e trabalho assalariado quando as operárias na fábrica são tratadas de uma certa maneira. A socialização na família, no caso japonês, mostra que há respeito aos homens, os primeiros a serem servidos, a ter os melhores pedaços na mesa, os primeiros a entrarem no banho, no furô, que significa que você, embora todo mundo se lave antes de entrar no banho quente, os que entram primeiro, evidentemente, tem uma água muito mais limpa do que os que entram depois. os homens que são os primeiros a entrar no banho, eles têm esse privilégio, digamos, dentro do sistema japonês que prevalece até hoje. Você nunca vê uma mulher entrar no banho antes dos homens e dos mais velhos. O homem mais velho, depois homens mais novos, jovens, e depois as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, eternas. Na fábrica, há os homens todos para as operárias no que suprime a divisão entre espaço produtivo e espaço reprodutivo. E a formação das artes domésticas japonesas, o arranjo das flores, a cerimônia do chá, a costura do kimono, a caligrafia, o koto, instrumento musical japonês, é uma formação quase obrigatória e realizada por todos os operários. São formações que disciplinam o corpo e requerem paciência, minúcia, destreza, abertividade extremamente úteis para o trabalho das operárias na indústria fechada e na eletrônica. Então, por exemplo, o estudo do ikebana, que é uma arte doméstica japonesa, que é cultivada como formação para as operárias nas fábricas, o ikebana faz com que as pessoas utilizem ou exercitem a destreza manual, a paciência, a minúcia, etc., porque elas têm que pegar as plantas, tirar o caule das plantas, mudar a posição das folhas e recolocar o caule em uma posição sem quebrar, sem rasgar os caules e sem fazer com que a vegetação ou as flores sejam danificadas. então, essa forma de ensinar as mulheres a ter paciência, a ter minúcia, destreza, habilidade, são úteis depois do trabalho das operárias na indústria terceira, na lista eletrônica, utilização de capacitores, disco, etc. Essa articulação, produção e reprodução, permite ao patronato atingir níveis elevados de produtividade, porque essas mulheres aprendem, com as artes domésticas japonesas, a fazer um controle mais eficaz dos seus objetos de trabalho, dos seus objetos, dos bens e serviços que estão criados por elas. A teoria da reprodução social no capitalismo, a separação da reprodução da vida e dos seres humanos, nascimento, cuidado e manutenção da vida e a produção dos bens do jogo. No capitalismo, a opressão de gênero é enraizada na subordinação da reprodução social à produção mercantil. Diz Meg Luxon, também na linha da Cintia Arusa, a produção de bens e de serviços, assim como da vida, fazem parte integrante de um mesmo processo. Então, é uma maneira de dizer que há uma articulação entre produção e reprodução, há uma sobreposição entre reprodução e reprodução e que a produção de bens e serviços e a produção da vida ou a reprodução fazem parte integrante de um mesmo processo. Então, há uma proximidade, uma articulação entre produção e reprodução nas palavras de Meg Luxon, citado por Batatjariá no livro de Teoria da Reprodução Social. O capitalismo só reconhece como trabalho legítimo o que é produtivo e destinado ao mercado, enquanto que a imensa quantidade de trabalho familiar e comunitário que sustenta e reproduz a trabalhadora, ou mais precisamente sua força de trabalho, é nacionalizado como inexistência. Susan Ferguson, que trabalha sobre a infância, não se compreende o capitalismo se não examinarmos as maneiras pelas quais a reprodução social mais ampla do sistema, isto é, o trabalho reprodutivo cotidiano e geracional que é realizado nos nardes, nas escolas, hospitais, prisões, etc., sustenta a dinâmica da acumulação. Então, que a reprodução não é feita apenas ao nível da reprodução pelas donas de casa, pelos membros da família, etc., mas que há uma reprodução mais ampla do sistema que é feita não só nas casas, mas também nas escolas, nos hospitais, nas prisões, etc., e que sustenta a dinâmica da acumulação. E o crise de cotamento da reprodução social hoje, enquanto parte da crise capitalista e luta pelo entendimento do trabalho de reprodução social. Há uma controvérsia sobre essa teoria da reprodução social. A crítica à teoria da reprodução social apresentada por Titi Batatjariá é feita por Silvia Federici e Alessandra Mizzani num dossier Social Reproduction Theory numa revista de filosofia que se chama Radical Philosophy em 2019. As críticas principais que são feitas por Silvia Federici e Alexandre Mezzadri em relação à teoria da reprodução social apresentada da política da Titi Batatjariá é, primeiro, a crítica do eurocentrismo, isso é que elas baseiam as teorias de reprodução social sobretudo sobre os países do norte e se desconhecendo portanto nos países do sul e essa seria a crítica do eurocentrismo das análises das teorias da reprodução social e da Titi Batatjariá. Não leva em conta os trabalhadores informais que são a maioria da força de trabalho dos países do sul e do mundo. Alexandra Mezzadri é uma especialista de trabalhadoras informais nos países do sul e a crítica é de que as trabalhadoras informais não aparecem nesses textos sobre a teoria da reprodução social da Titi Batatjariá e das outras que estão presentes no livro como o Nassi Fez de Cintia Aruza e outras que estão presentes no livro do social e o Nassi Fez há uma crítica de que há uma descontinuidade entre as primeiras teorias da reprodução social e o que apresenta hoje Titi Batatjariá isto é que não há uma continuidade entre a análise da reprodução social como da reprodução da força de trabalho que é o fundamental nas teorias iniciais de Maria Rosa da Costa da Selma James e da Silvia Federici e que há uma espécie de descontinuidade entre a primeira teoria da reprodução social dela dos anos 70 e o que apresenta Titi Batatjariá nos anos 2017 que é quando sai o livro Social Reproduction Theory a minha crítica é que as teorias da reprodução social partem da separação entre reprodução e reprodução quando as duas estão implicadas por exemplo no trabalho de cuidado que ao mesmo tempo produção do viver e reprodução da vida não podem ser separadas porque as duas estão imbricadas no trabalho como por exemplo o trabalho paradigmático de cuidado que ao mesmo tempo é a produção do viver e a reprodução da vida agora acho que eu mesmo posso dizer que é uma crítica que faço que é relativamente nominalista porque de fato Social Reproduction Theory toma a reprodução como uma esfera autônoma como um conceito uma categoria autônoma do qual se pode se partir do qual se pode discutir toda uma série de questões relacionadas à produção e reprodução social só que nos textos da Titi Batatjariá e das outras teóricas desse livro há uma inclusive da Cintia Arusa há uma uma afirmação de que há uma articulação entre produção e reprodução e que a produção ela é ajudada pela pela esfera da reprodução social que a esfera da reprodução social faz com que a produção consiga ela consiga se desenvolver no sistema capitalista então como elas nos textos falam que há uma articulação entre produção e reprodução parece relativamente injusto dizer que elas essas teorias da reprodução social partem da separação elas partem da separação mas é um pouco de nominalismo dizer que eles partem porque elas partem para analisar a categoria da reprodução social como sendo relativamente trazendo consequências para a esfera da produção social elas não dizem que estão imbricadas nem analisam em termos de imbricação mas a articulação elas admitem a articulação e colocam a articulação no centro da análise que elas fazem nos textos delas então desse ponto de vista acho que pode-se dizer que é a teoria da reprodução social da tichibatachariá e outros não 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 partem dessa separação mas por uma questão de necessidade da análise que elas fazem e que elas como até então a questão era centrada na produção elas vão retomar a questão do outro lado isso é do lado da reprodução social mas da relação entre reprodução e produção e essa relação existe para elas então eu acho que eu posso me autocriticar de uma certa forma de um certo nominalismo por ter feito essa crítica da separação que elas fazem entre produção e reprodução essa é uma discussão que nós tivemos eu e a Márcia Leite no colóquio que ela organizou sobre reprodução social e que acho que ela pode na discussão que eu espero fazer rapidamente passar rapidamente a essa discussão fazer essa analisar por que ela pode dizer por que essa questão da reprodução social não é tão criticável assim como eu critico no meu texto no meu texto sobre o trabalho do cuidado passando para a divisão sexual do trabalho a alocação das mulheres à esfera da reprodução e dos homens à esfera da produção está na base da divisão sexual do trabalho o conceito de divisão sexual do trabalho parte de uma definição ampla de trabalho incluindo o trabalho profissional e doméstico formal e informal remunerado e não remunerado então a gente parte de uma definição ampla de trabalho que faça com que produção e reprodução sejam consideradas no mesmo ângulo de uma mesma maneira porque o trabalho nesse conceito inclui tanto o comércio mestre quanto profissional quanto formal quanto informal quanto remunerado e não remunerado a divisão sexual do trabalho tem como característica a destinação prioritada dos homens na esfera produtiva e das mulheres na esfera reprodutiva e simultaneamente a ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado políticas religiosas militares etc a divisão sexual do trabalho tem dois princípios organizadores o da separação existe o trabalho de homens e mulheres e o de hierarquização o trabalho de homens vale mais do que um de mulher isso é o que diz Daniel Tervo no seu verbete de divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo a divisão sexual do trabalho supera a dicotomia entre produção e reprodução para aprender suas articulações e sociabilidade eu passo para a questão do trabalho doméstico e atleta feminista no marxismo Nancy Holmström no livro sobre a ciência social e o gênero indica ao menos quatro contribuições da teoria marxista ao discurso sobre o gênero primeiro a desconstrução das hierarquias pretensamente naturais segundo a teoria da ideologia terceiro a importância da noção de auto-emancipação e quatro a dimensão relacional da teoria marxista que ajuda a compreender o gênero que é um contexto relacional mais do que o liberalismo e a metodologia individualista que não tem essa dimensão relacional da teoria marxista e da teoria sobre o gênero a principal crítica dos pesquisadores feministas da Marx é que ele considera apenas o trabalho assalariado no capitalismo e não o trabalho não vulnerável no domicílio a fórmula utilizada por Daniel Piavoate exprimi bem novos pontos de vista de distância ao mesmo tempo interior e exterior ao marxismo com e contra Marx dizeram expressão próxima da de Cristine Delfi inimigo principal e interlocutor privilegiado sempre se referindo a Marx o trabalho doméstico constitui o centro do debate do Domestic Leber De Me nos anos 70 entre os pesquisadores feministas anglo-saxãs utilizando as categorias de trabalho produtivo e trabalho produtivo valor de uso e valor como Maricet Jean Gardner Liz Roger etc ora trabalho remunerado que torna possível produzir lucro não poderia existir sem o trabalho mas às vezes não remunerado que consiste em produzir pessoas de Sintia Anusa de Sibachatagliá e na Siqueiros não terminou para os 99% o manifesto que saiu em 2019 no dia 8 de março tanto aqui quanto nos Estados Unidos na França saiu em todos os países no mesmo dia no mesmo ano foi em 2019 uma posição de distância crítica mas não de ruptura pode ser visto na análise dos pesquisadores marxistas que dizem que o trabalho doméstico é produtivo porque ele produz a força de trabalho que o capital necessita para a produção do valor o trabalhador não nasce pronto ele foi produzido na esfera doméstica desde o seu nascimento foi dado até a alimentação o trabalho doméstico o trabalho não pago é constitutivo da mercadoria a força de trabalho é outro do valor por toda a força de trabalho necessária diz o Doenner e Gassler a força de trabalho ela mesma é a única mercadoria a mercadoria particular como diz mais produzida fora do circuito da produção mercantil que é produzida no interior da família citado por Batitariá e na página 22 do debate produtivo e produtivo as análises sociológicas e artísticas uma posição de ruptura constitui o abandono da análise em termos de categorias marxistas trabalho produtivo e produtivo valor de uso valor para ir em direção a realização de um estudo sociológico das relações sociais que estão na base do trabalho doméstico a partir de pesquisas em pedras foi o que fez Domenico de Avalade e Daniela Chabou-Risté estudando o trabalho doméstico realizado no interior das famílias sem entrar nesse debate teórico sobre trabalho produtivo e produtivo valor de outro valor e também uma outra maneira de romper com esse análise em termos de categorias marxistas são os estudos estatísticos sobre o uso do tempo e a repartição da desfeita da atividade doméstica de cuidado entre homens e mulheres na família que lições podemos tirar desses estudos autonomia relativa da produção e da reprodução análise da autonomia relativa da produção e da reprodução não recusa sobre o estudo distinto das esferas produtiva ou reprodutiva mas sobre a análise de sua articulação o trabalho doméstico é uma relação social uma relação de serviço de disponibilidade permanente aos membros da família o trabalho doméstico é um conjunto de práticas no livro famoso sobre o trabalho doméstico que é o espaço do tempo do trabalho doméstico de 85 a circulação e transitividade do trabalho doméstico a transferência desse trabalho se faz sobre uma linhagem feminina o cuidado com as crianças e atividades domésticas pode ser transferido a outras mulheres da família mães, avós irmãs, tias, filhas hoje diríamos também outras mulheres que hoje na família trabalhadoras domésticas cuidadoras domiciliares etc essas categorias trabalhadoras domésticas e cuidadoras domiciliares não existiam com a mesma intensidade com a mesma extensão nessa época de 85 onde quando elas estudaram o trabalho doméstico nas famílias que elas estudaram fora de país o trabalho doméstico de reprodução nas pesquisas do tempo do IC o IC realizou na França as pesquisas no uso do tempo todos os 12 anos 74 86 98 desde 2010 dos resultados das pesquisas representativas ao nível nacional observa-se que a diferença entre homens e mulheres se reduz mas a mulher que se alina ainda cerca de dois terços das tarefas domésticas a pesquisa sobre o uso do tempo da FNAF que existe no Brasil mostra a situação similar as mulheres brasileiras gastam 26 para 6 horas da sua semana com tarefas domésticas dos homens dos homens 10 dias na França na França há uma leve diminuição do tempo consagrado pelas mulheres ao trabalho doméstico mas esse é mais o resultado de uma diminuição do tempo consagrado pelas mulheres ao trabalho doméstico do que o aumento do tempo consagrado ao trabalho doméstico pelos homens as mulheres que estão trabalhando menos fazendo menos trabalho doméstico deixando de lado algumas tarefas domésticas mas os homens que se fazem mais trabalho doméstico tirando esse trabalho doméstico da mão das mulheres o uso do tempo o trabalho de reprodução nas pesquisas do tempo do INSEE a pesquisa do tempo de 2010 mostra também que um terço do tempo consagrado ao conjunto das tarefas domésticas é relacionado ao cuidado com as crianças as mães consagram as crianças em média duas vezes mais tempo do que os pais mas mais tempo ainda a partir de três filhos ou quando há presença de uma criança de menos de três anos no doméstico o aumento do tempo parental é mais importante para os pais mais jovens e em particular para os jovens pais mas as jovens mães realizam ainda mais de dois terços de cuidado aos filhos pequenos o trabalho de cuidado trabalho produtivo e reprodutivo hoje nos países industrializados pode-se observar um duplo fenômeno por um lado uma tendência para o envelhecimento acelerado de suas populações por outro lado a presença das mulheres nos mercados de trabalho que está cada vez mais difícil ocupar os membros da família esse estado de cuidados crianças de idosos de idosos e deficientes físicos alimentares doentes fala-se de crise de cuidado e de crise de reprodução esses dois fenômenos combinados com a privatização e redução das políticas públicas com os governos neoliberais como diz Freire conduzem a aumentos do trabalho reprodutivo demunerado com profissionalização do cuidado aumento do número de cuidadores auxiliar de enfermagem nos domicilios e instituições aumento de trabalhadores domésticos que permitem que as mulheres executivas trabalhem muitas horas direzando trabalho produtivo a outras mulheres isso diz a Freire dizendo que houve a privatização de redução das políticas públicas no governo de neoliberais no social reprodutivo no livro coordenado pela Tite Bajatariá que foi traduzido em 2020 o trabalho de cuidado é ao mesmo tempo produção do primeiro e reprodução da vida não há separação entre produção e reprodução do trabalho de cuidado essa sessão é um ponto de partida para uma crítica que eu fiz das teorias de reprodução e reprodução social separa as duas esferas o trabalho ambiental de cuidado é ao mesmo tempo parte do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo eu acho que eu vou fazer dois comentários eu acho que assim essa discussão eu já conversei com vocês sobre isso essa discussão em relação ao sistema dual ele volta não digo com força mas volta muito a partir de um debate acadêmico conduzido por algumas feministas no Brasil criando uma polêmica um campo do feminismo marxista que como você bem destacou nunca afirmou que patriarcado e capitalismo são sistemas separados toda a tradição do feminismo marxista no Brasil eu faço parte uma corrente que atuou e atua muito nesse debate isso nunca teve presente emulações a gente fala de um sistema que a gente nem fala tanto em patriarcal ele fala de relações patriarcais justamente para não criar porque pode abrir essa polêmica que estava colocada lá atrás com a feminismo radical que é com uma influência de um feminismo inclusive que no Brasil tem impacto assim como o feminismo liberal então ele é muito informado também por essa polêmica aberta a partir da Assis e a Lusa que tem claro uma certa expressão aqui então você mesmo comentou isso acho que pode ter problema de interpretação do francês para o feminismo você é muito gentil às vezes a gente costuma olhar outras intenções em torno disso então acho que é muito importante recolocar isso no debate porque para confirmar que essa polêmica não existe e a segunda coisa que eu queria comentar contigo eu gosto muito da Cristina Carrasco porque a Cristina Carrasco eu acho que ela ela traz um debate sobre a questão do tema da reprodução social como é que ela constrói ela constrói ela tem um trabalho produtivo trabalho reprodutivo de alguns momentos a partir de algumas abordagens você tem uma diferença procura uma diferenciação que são espaços separados independente independente não isso tudo faz parte da reprodução social a reprodução social não é uma oposição a produção econômica o mercado a reprodução social é tudo é a produção trabalho produtivo e trabalho reprodutivo e aí ela traz para a centralidade a reprodução social porque é o que sustenta a vida então significa também recolocar no centro não o mercado aí o trabalho da reprodução então tudo aquilo que envolve a reprodução da vida o bem-estar a sustentabilidade está no centro em oposição ao mercado então eu acho que isso é uma boa abordagem e nos ajuda inclusive a pensar inclusive do ponto de vista de uma perspectiva de uma sociedade que supere as desigualdades que supere as separações e que coloque no centro a vida humana então eu queria que você comentasse um pouco o que você acha disso e é isso Helena obrigado eu acho que em relação a Cristina Carrasco eu estou de acordo com você eu acho que realmente ela tem uma análise da reprodução social como constituindo uma totalidade que é muito heurística ela serve muito como uma orientação para a análise do que é a relação entre reprodução e reprodução dos pontos de vista de uma ideia global de reprodução social mas que ela analisa muito de maneira bastante detalhada como um lugar de aglutinação do conjunto das das relações capitalistas de reprodução e de reprodução e em relação ao sistema global também foi de acordo com você que é uma espécie de artificial uma forma artificial de sustentar o debate que não não leva em conta justamente as formulações que são feitas pelas pessoas eu continuo achando não sei se é muita bondade minha mas eu acho que realmente as pessoas como a Cintia Duda não leem francês e a Daniela que gosta não tem nada para ler o inglês então eu acho que ela leu como ela pôde ler o francês nos textos da Daniela agora eu acho que também ela deve ter conversado com várias pessoas de escrever porque ela sabe que é uma responsabilidade e ela escreveu então imagino que seja uma coisa de fato o mais engraçado é que quando eu falei com a Daniela dizendo que existia essa crítica ela nem entendeu porque ela achou que não tinha cabimento dizer que ela sustentava uma teoria do sistema dual porque para ela o capitalismo e o patriarcado são implicados não é uma coisa só e acho que e também ela convidou a Cintia Duda para vir um seminário que ela estava organizando sobre o feminismo materialista ela veio não falou nenhuma crítica para a Daniela ela fez ela fez uma apresentação do seu Dangerous mesmo indicações perigosas que é o livro dela eu acho que deve alguma alguma coisa de falso debate nesse debate todo mas que alimenta uma discussão inclusive no Brasil hoje isso é engraçado em relação a questão da definição do trabalho de cuidado de fato você tem razão que a gente tem que ver o que é porque tudo parece cuidado mas há uma distinção entre cuidado direto e cuidado indireto que pode ser útil porque no cuidado direto é o cuidado independente com cuidado com pessoas e o cuidado indireto é por exemplo uma trabalhadora doméstica que arruma a casa limpa a casa arruma a cama faz comida etc mas que não tem uma relação direta com as pessoas que ela cuida mas que é uma maneira indireta de cuidar então essa é uma distinção que ajuda a pensar mas por exemplo em relação às professoras a gente considera que as professoras de ensino pré-primário pré-escolar o mundo fundamental ainda tem uma parte de trabalho direto que é de orientar de cuidar mesmo das crianças enquanto que as professoras já de nível por exemplo colegial teriam menos essa esse espírito de cuidadoras porque elas já tem pessoas que são muito independentes jovens independentes mas quando a gente vê por exemplo nós que somos orientandos orientandas que estão fazendo seu doutorado seu mestrado e que muitas vezes tem crise e ficam mal e não sabem se continua ou se desiste ou se para etc todo esse movimento das jovens estudantes a gente também pode considerar que tem muito trabalho de cuidado que nós fazemos enquanto professoras universitárias que normalmente não teriam esse papel mas é uma coisa assim muito acho que tem que um pouco estudar caso por caso setor por exemplo há médicos que são verdadeiros cuidadores e há médicos que não cuidam de jeito nenhum e só curam não cuidam não fazem mais cura que querem e aí depende realmente ou da estrutura onde eles atuam ou da personalidade deles então acho que realmente nesse caso tem que estudar um pouco setor por setor caso por caso etc porque muitas pessoas poder viralizar mas acho que a questão de falar em trabalho direto e indireto já é uma maneira de fazer essas discussões mais amplas em relação a política nacional de cuidados o que tem o ano passado em maio do ano passado foi instituído um grupo de trabalho interministerial com o propósito de pensar uma política nacional de cuidados que envolve vários ministérios também começa com uma definição de cuidados exatamente exatamente então todo um marco conceitual sobre o que é cuidados quais são as prioridades e reúne é um grupo de trabalho interministerial então academia outros movimentos outras instituições são convidados mas para com uma assistência mesmo né eventualmente com alguma consultoria mas é um grupo de trabalho montado constituído definições a partir dos ministérios trabalhou durante um ano constituiu um projeto de lei que foi encaminhado mais ou menos dois meses para o congresso tinha uma polêmica se você encaminhava um projeto de lei para o congresso sobre o tema dos cuidados como política pública ou se encaminhava como decreto avaliação que era melhor que fosse encaminhado para o congresso para que se transformasse em lei porque tivesse mais força efetiva do que o congresso um decreto um decreto daqui a dois anos muda o governo ver se derrubou o decreto né foi só que está parado no congresso evidentemente para as eleições discussão de orçamento e a perspectiva de retomada a gente sabe que um contexto bastante difícil a política nacional de cuidados ela tem prioridades né então está voltada para o atendimento a primeira infância as pessoas idosas pessoas com deficiência e quem prover os cuidados né que são as trabalhadoras domésticas as trabalhadoras de cuidados então esse é em todo sentido não só prover políticas mas também de assegurar direitos garantir a regulamentação por exemplo no caso das trabalhadoras domésticas estender os direitos das trabalhadoras de cuidados estender direitos das trabalhadoras domésticas né que tem problema na legislação mas é uma política que depende de uma articulação forte nas esferas esferas de governo né porque quem executa objetivamente a política de cuidados é na esfera do estado do município então você precisa constituir né uma relação e ter também recursos para poder prover ampliar investir e fazer essa interlocução com as esferas de governo que não é fácil não é fácil nem entre ministérios imagina ou entre federativo imagina com o ente estadual e municipal então o projeto está lá junto com isso paralelo a isso está se desenhando finalizando o plano nacional de cuidados a ideia é a definição de publicação depende do Lula né ele vai decidir se vai ser lançado esse ano ou no ano que vem o plano nacional e atende a a academia participa ela foi consultada houve uma escuta que a academia houve movimentos sociais houve movimentos feministas houve todos os setores e segmentos a Fenatrática a Federação Nacional Doméstica tem um peso importante nessa discussão foi convidada inclusive a participar de todos os grupos do grupo ministerial teve um processo de escuta há duas semanas atrás teve um seminário com todos os atores sociais para consolidar essa perspectiva há divergências claro que há há setores e há segmentos que se sentem menos privilegiados ou prestigiados dentro da política nacional de cuidados isso é natural a gente sabe mas é o que está sendo possível construir e desenhar dentro dessa perspectiva o Lula tem uma prioridade muito grande principalmente em relação às pessoas idosas ele recebeu inclusive as pessoas para conversar sobre isso ele quer tem um foco uma prioridade em torno das pessoas idosas mas também tem na primeira infância o problema com acesso a creche etc então é uma política que está em um processo de construção e de alguma forma um pouco e também teve uma chamada pública não teve uma abertura para para que pudesse se encaminhar propostas sugestões para a discussão do marco conceitual dos cuidados então assim dá para se dizer que houve um processo muito amplo de debate de envolvimento da sociedade em torno do tema da discussão da política nacional de cuidados então está tendo muito cuidado porque é uma iniciativa importante não temos muitas experiências no que nos refletir na América Latina tem pouca experiência sobre isso e tem o cuidado também de não falar de política integral não é política integral é uma política nacional de cuidados porque política integral implica em tu integrar as políticas dos vários ministérios educação assistência saúde mulheres etc e aí isso é muito complexo é muito complexo então é uma política nacional de cuidados que está de fato desenhando eu posso apresentar que você perguntou sobre a participação da academia na política nacional de cuidados que uma das pessoas mais proeminentes dessa política nacional de cuidados é a Laísa Bando que é uma acadêmica que trabalhou com a questão do sindicalismo da classe operária das mulheres em casos de qualificados etc e que aceitou participar num posto importante político mas com um perfil acadêmico forte acho que tinha gente disso uma posição diferenciada é uma possibilidade na medida em que se reconhecesse a cuidadora como sendo uma categoria profissional que não é o caso hoje em dia ainda porque houve uma o tranitona no congresso essa possibilidade de uma categoria profissional das cuidadoras que foi vetada pelo funcionário em 2019 ele foi ele vetou e aí realmente elas não tem a possibilidade de se constituir numa categoria profissional organizada num sindicato mas se pode porque elas não são uma categoria profissional mas pode ser para ser uma categoria diferente ela tem que ser uma categoria profissional mas elas não podem ser enquanto houver uma lei pode haver uma lei pode haver um movimento no sentido da apresentação de um projeto de lei nesse sentido eu acho que há movimentos algum movimento sim tem 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 muita gente que quer que haja esse reconhecimento das cuidadoras como categoria profissional porque de fato as cuidadoras elas tem ou deveriam ter uma série de competências específicas das cuidadoras que não são as mesmas competências das trabalhadoras domésticas mas para isso elas têm para ser essa competência ou essa formação elas têm que ser consideradas uma categoria profissional porque não tem formação tem essa categorização então eu acho que hoje em dia elas estão no B por cento de saída porque elas têm que os direitos que elas podem ter elas têm entrando no 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 das domésticas sim elas são domésticas elas consideram domésticas para poder ter o as possibilidades os direitos etc que as domésticas têm em 2013 2015 etc mas hoje em dia eu acho que há uma série de controvérsias a respeito no meio mesmo das domésticas das trabalhadoras domésticas e das cuidadoras sem que haja uma configuração de uma separação nítida justamente por não ser considerada uma categoria profissional específica mas eu acho que isso pode mudar de fato nós temos todo a análise que atualmente a gente faz em termos sociológicos digamos da interseccionalidade da implicação das relações de classe das relações de raça e das relações de gênero então que a raça é assim como gênero e como classe seriam indicados e devem ser analisados conjuntamente devem ser tratados conjuntamente devem ser tem que haver uma luta em torno da simplicação dos três das três categorias fundamentais mas eu acho que a questão da raça é levada em conta nas análises que são feitas agora não sei se ao nível das lutas hoje em dia se leva em conta a questão da raça de uma maneira central como se leva em conta outros aspectos como gênero no movimento feminista como a classe no movimento sindical etc para falar do cuidado domiciliar para começar o cuidado domiciliar na frente no Japão se faz com cuidadores domiciliares de uma hora duas horas em cada casa realizando umas cinco visitas por dia no Brasil as cuidadoras tem a mesma organização do tempo de trabalho que as trabalhadoras domésticas segunda a sábado com rotação cada oito horas em teoria em teoria as trabalhadoras cuidadoras trabalham oito horas depois tem que ser substituídas mas muitas vezes elas trabalham o dia inteiro continuam a noite dormem no serviço etc então é digamos que não é muito em teoria que elas trabalham com rotação cada oito horas e as trabalhadoras com uniciliares na França por exemplo elas trabalham muitas vezes mais do que militações por dia porque elas ficam por exemplo uma hora 40 minutos em cada casa e podem fazer mais de 10 militas por dia o que faz uma loucura de você vai de uma casa para outra para fazer o mínimo cuidar das pessoas dar banho levar para o banheiro fazer comida dar comida etc mas assim de uma maneira muito curida e a relação de digamos mais íntima com os beneficiários se é mais possível num lugar como o Brasil onde as pessoas ficam mais tempo com a mesma beneficiária do que no lugar onde as pessoas vão cada hora ou cada duas horas ou cada meia hora na casa das pessoas em geral na França elas vão de metrô ou de bicicleta no Japão só vir elas utilizam de bicicleta para ir de uma casa para outra então todas elas vão para o domicílio mais ou menos próximo do local onde trabalham onde existe a a instituição onde elas trabalham o trabalho das estudadoras está preciso para as agentes de intermediação a prescrição é estudar apenas alimentação limpeza roupa da pessoa idosa e não de toda casa ou de outras pessoas da casa vai ser uma alimentação de tarefas então a gente pode dizer que as cuidadoras elas na realidade não podem cuidar da casa da comida de toda a família mas só da pessoa idosa é o que pede as instituições que as agentes onde elas trabalham só que nas casas muitas vezes elas as casas as pessoas nas casas pedem para fazer a comida para toda a família fazer a arrumação da casa para toda a casa não só da pessoa idosa então vai contra a prescrição digamos das empresas ou das agências que contratam essas cuidadoras em instituição a gente pode dizer que tem uma forma de organização mais próxima organização do método onde se pede as pessoas idosas com a arma que participem das diferentes atividades cotidianas como descascar verduras dobrar a ropa lavada etc junto com as cuidadoras de cuidar dos idosos preparar toda a comida que não outras instituições são externalizadas consequência a intensificação do trabalho dos cuidadosos encontrava no Japão e na França no Japão em várias instituições de arma permanente para idosos e na França também em algumas instituições de arma permanente para idosos eles as cuidadoras cuidavam mas ao mesmo tempo faziam a comida serviam limpavam faziam muitas coisas então elas acabavam sendo cansadas ficavam cansadas e a intensificação do trabalho das cuidadoras aumentava a intensificação do trabalho das cuidadoras e a segunda forma da organização mais mercantil de característica terrorista foi a divisão do trabalho com o interesse do contratado com a cozinha roupa limpeza etc a gente encontrou no Brasil apenas dessa forma que externaliza a cozinha a limpeza a limpeza de roupa etc e não encontramos essa forma mais holística onde as cuidadoras cuidam de todas as coisas inclusive de fazer a comida de fazer o lanche etc e de cuidar da limpeza de todas as coisas sem recorrer a vivência de ser contratada então essas diferenças diferentes formas de organização do trabalho das cuidadoras dependem muito da sociedade enteada da turma e do tipo de organização do trabalho que essas instituições propõem a próxima de cuidar da subjetividade e a ideia de presença associada ao cuidado cuidado se fez em relação ao indivíduo singular as atividades colocam presença do coletivo necessidade de população e diferente nível de dependência dos indivíduos cuidar da atividade pode ser pensado como ajuda mas por parte das mulheres cuidadoras e dos nossos cuidadores a atividade de cuidado se é pernão pela dimensão psicológica mas também a dimensão psicológica entre as disposições e a paciência como necessário para realizar essas atividades é a diferença entre o cuidado e as atividades porque as atividades são muitas atividades que são colocadas como sendo fatais do trabalho das cuidadoras mas que não remete a essa relação íntima pessoal singular entre a cuidadora e o beneficiário a prática na França é que em Paris no redor as cuidadoras domiciliares são principalmente imigrantes do norte da África e da África e da África e da África e recebem um salário que consideram baixa sobretudo as cuidadoras domiciliares a parte do salário mínimo trabalham em tempo parcial elas querem trabalhar mais horas de trabalho mas não tem muitas horas de trabalho porque trabalham em tempo parcial as cuidadoras domésticas francesas têm meditações salariais e têm melhores condições de salário e melhores condições de trabalho houve mobilização de cuidadoras domiciliares a partir de 2000 em diferentes partes da França em Paris e no ar e terra etc a pandemia despertou uma necessária valorização desse trabalho considerada de especial eu falei ontem na mesa sobre a pesquisa internacional que nós estamos fazendo que se chama FUQUES quem é que cuida é uma característica provavelmente única na França porque no Japão e no Brasil é que as cuidadoras começaram a se organizar em movimentos sociais e fazer manifestações por melhores condições de trabalho melhores condições de salário apenas quando começou a pandemia a partir dos anos 2000 a gente até pode considerar que é um fator positivo que houve na pandemia porque houve uma organização dessas trabalhadoras do cuidado que veio dessa época que elas tinham antes elas tinham problemas de salário de condições de trabalho antes mas foi na pandemia e com a pandemia que elas começaram a se organizar e a organizar as outras as outras categorias que estavam juntas para juntar com melhores condições de trabalho e de salário quando até então não tinham tido esse tipo de comportamento as greves feministas a gente fala a Titi Batatjariá a Cintia Aruda na sequência no feminismo para os 99% é que as lutas por reprodução social para estabelecer a primaria da vida sobre o líder então a greve de mulher de todo mundo e eu cito o Julio Sueiro que é um conselho político porque ele é deputado em Lisboa eles dizem que daram a essa trabalhadora uma maior centralidade política que são elas que fazem girar o mundo também que não têm o poder de pará-los se quiserem é claro que a ideia é sempre presente de que por exemplo as empregadas domésticas do Brasil pararem de trabalhar um dia ou dois em todo o Brasil as consequências serão terribles terribles nas casas das pessoas e também há pessoas que dizem que se as mulheres negras trabalham nesses locais pararem de trabalhar e se param de trabalhar também as consequências serão terribles e é a ideia de que essas trabalhadoras podem parar e ter consequências bastante grandes então a Rusa fala que houve greve de mulher desde 2016 na Polônia e na Itália e 2017 na Espanha e nos Estados Unidos e Federici diz que há um greve de trabalho reprodutivo e chita além dos países mencionados por a Rusa que avisaram greve feminismo de 8 de março Brasil Chile Equador Irlanda Israel Coreia Sul México Peru Portugal Úsia eu perguntei aqui no Brasil se houve essa manifestação de 8 de março e falaram que não mas eu acho que a Federici tenha visto muito mais do que ocorreu que ela não tenha ou que nem todo mundo viu todos os lugares onde houve uma manifestação entre o greve de trabalho reprodutivo na França houve dificuldade na implementação dessas greves feministas e houve manifestações de mulheres em vários países mas o problema é que a greve feminista em geral essa recomendada por ter elite é a greve de trabalho doméstico greve de trabalho doméstico trabalho sexual etc enquanto enquanto essas greves que foram propostas na França foram propostas para mulheres sindicalizadas que fazem greves também não só ao nível do trabalho doméstico mas greves setoriais fábricas empresas etc isso criou uma certa confusão em relação ao tipo de greve a ser levado para frente e houve não houve muita facilidade para levar a greve feminista no caso da França como em outros países como a Espanha onde houve uma greve de empregada doméstica de empregadoras etc foi muito bem sucedida ao contrário do que ocorreu na França quando se trata do trabalho de cuidado no vulnerável um dos problemas é que os provedores de cuidado são em sua maioria mulheres racializadas e pobres entretanto somos todos vulneráveis qualquer que seja o gênero a raça a classe em algum momento do nosso vida o que é essa consideração sexual social racial de trabalho de cuidado não deveria ser um trabalho de todos na realidade são só mulheres que fazem trabalho e os homens brancos na força de legais etc a gente vê muito pouco dele trabalhando como cuidadores dos seus próximos ou cuidadores na sociedade tal como é necessário e porque a criminalização monetária e primórica do trabalho de reprodução cuidava um trabalho de apoio à vida de crianças e de idosos de pessoas que não deveria dar o devido valor desse trabalho de sua vida porque na realidade se as cuidadoras não cuidassem de idosos e os babás não cuidassem das crianças pequenas ou de bebês eles morreriam porque é uma responsabilidade muito grande e elas estão isoladas com a possibilidade de serem cuidadas apenas por essas cuidadoras que estão à disposição delas e embora a vida deles dependa das cuidadoras na realidade há uma valorização muito grande do trabalho delas valorização monetária valorização em termos de salário valorização em termos simbólicos e é uma é uma é uma a gente considera que é um uma coisa que deve ser discutida se não combatida né pra a gente conseguir sair dessa situação e provavelmente por exemplo a política nacional de cuidados né e a disciplina nacional de cuidados tem em mente essa revalorização da categoria dos que cuidam das cuidadoras e pra que haja um melhor reconhecimento do trabalho delas das responsabilidades que elas têm de cuidados na confusão eu digo que a pandemia lançou a luz sobre a fragilidade de todos que estão em cidades de cuidado quer e cur a interdependência entre seres humanos intimamente ligadas à vulnerabilidade faz o cuidado uma atitude prática central no contexto da pandemia que destacou o trabalho essencial de cuidado marcado sendo ansiedade social o trabalho de cuidado que eu não se visivo com a pandemia e permitiu o desenvolvimento de lutas em termos de cuidado lutas por uma sociedade de cuidado que é uma expressão de Erwin com a primaria da vida e do pensar das pessoas sobre o luto porque vocês sabem que na França uma instituição de longa permanência pra idosos como a OPA que é uma grande uma grande instituição de longa permanência pra idosos por uma série de maltratos em relação a idosos dando primaria ao grupo sobre a vida por exemplo dando pouca comida dando fralda em número eficiente etc e e era uma instituição que cobrava muito uma renda muito grande dessas pessoas pra serem cuidadas então a gente pode ver que o trabalho de cuidado ela ela muitas vezes ainda hoje então se dá primaria ao núcleo em relação a primaria da vida e do bem-estar das pessoas e isso a gente pode ver estou estudando instituições de longa permanência para idosos e como elas tratam os idosos e como elas fazem o possível pra não ter um problema de de rentabilidade e ter um muito servido ou o que eles querem pra conseguir se manter aqui uma bibliografia e já apresentei a nossa vida pra casa comentada sobre como na França tem por exemplo uma pessoa idosa uma propriedade que essa propriedade pode ser usada pra finanças já né o a sua seu cuidado né e aqui no Brasil ontem a gente discutia no grupo né que a Márcia coordena que aqui começa a aparecer essas expressões de como o sistema né financeiro vai se apropriando da da velhice é tem instituições então que oferecem né compro o apartamento por um terço do que ele vale mas você vai ter cuidado nessa vida ou instituições que também negociam isso né transfere a propriedade pra instituição e você passa a ter os cuidados que necessita quando estiver vivo e e também iniciativas assim isoladas as pessoas procuram as pessoas assim olha o teu apartamento vale um milhão mas eu pago 300 mil e você pode continuar morando lá você mora por dois, três anos então tem um processo de mercantilização né isso tende eu acho que se acentuar na medida em que a nossa tendência aqui no Brasil é que cada vez mais as pessoas vão envelhecer sem apoio de família porque não tem né as pessoas não tem filhos não tem parentes próximos então é uma tendência né muito evidente e e tem muitas pessoas que tem uma propriedade mas não tem renda né ou tem uma renda muito muito baixa que não suporta né o que que é uma expectativa eu estava contando eu acho que eu tenho uma amiga em Porto Alegre que é isso o custo de manter uma casa de bolso que é uma pessoa que tem uma grau de 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 autonomia né ela custa 30 mil reais por mês né então isso é absolutamente impossível provar para qualquer de nós que não seja muito rico né é pra juíza até pra juíza é impossível né por magia para nós mortais né é isso quer dizer ou se você ou se você ou se você agarra na defesa da política pública né pra poder assegurar que todas as pessoas tenham esses direitos ou tu vai privar a maior parte das pessoas de ter algum qualquer tipo de possibilidade de amparo e de segurança nessa vida né mas parece que lá as pessoas são mais estruturadas nesse sentido do que nós aqui né deve ser gigantesco né eu queria que tu comentasse sobre isso são baseadas em impostos por exemplo em impostos para justamente cuidado impostos de cuidado que fazem com que as pessoas paguem desde uns 40 anos de idade uma certa quantia por mês para que a partir dos 625 anos eles podem beneficiar dos seguros de longa permanência de idosos então isso é feito ao nível societal né e de fato as 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 não ter a possibilidade de fazer esse tipo de de política né e no Japão em que o o governo paga 90% do Japão e 10% é pago pelas famílias então fica muito mais fácil para as famílias e não existe essa história de ficar dando apartamentos etc mas no Brasil na França por exemplo no mesmo do Japão há por exemplo possibilidades de ter casas de oito ou nove pessoas que se conhecem e constroem a casa e cada um tem que ter desde o início uma certa pelo menos uma casa sua para colocar no para poder fazer essa essa casa comum de que é uma não é um vazio né que é uma casa de pessoas que tem um certo nível socioeconômico e que podem organizar o seu envelhecimento e a sua ficar com amigos etc mas tendo uma uma um aporte inicial então isso existe por exemplo na França essa possibilidade de criar casas com um certo número de cuidadores etc mas eu por exemplo não tenho nenhuma casa para dar para poder fazer essa entrar no consórcio desses então já está descartada essa possibilidade então tem que ter tem que ser o governo pelo menos posse mínima para poder ter essa possibilidade o debate em relação às políticas de cuidados com idosos pouco no mesmo campo dessa discussão que a gente faz também para educação básica né acesso a creche na mesma perspectiva como um bem público né então é o centro dos dias é os espaços de longa permanência porque bem ou mal assim quando a gente trata o trabalho reprodutivo né das mulheres bom se a gente sabe que uma parte das mulheres estão fora da força de trabalho por conta do cuidado com crianças cada vez mais é uma pressão também em relação à questão dos idosos porque elas são as responsáveis por eles então a gente já já se confrontou vários depoimentos de mulheres que abandonaram o emprego porque elas cuidaram dos filhos mas agora tem que cuidar dos pais ou inclusive pediram aposentadoria antecipada porque não tem com quem socializar a responsabilidade então a minha sensação e Luísa isso é um programa que vai se colocar de muito mais força nas próximas décadas no Brasil né porque é isso isso vai se inverter então agora tem uma dimensão que é aí tem um cômodo com o pessoal da área da saúde do SUS que é achar que o projeto de lei que está lá no congresso sobre o tema dos cuidados está reforçando fortalecer uma perspectiva privada do cuidado no âmbito da casa falei o projeto a intenção não é essa né mas ele pode fortalecer na medida em que como sistema público ele não dá conta a necessidade tu contrata uma pessoa para trabalhar como cuidadora agora o que que é a nossa defesa nós temos que defender a expansão dessa oferta desse serviço por meio das ocupações sociais tem muito a ver com o que tu inclusive elaborou infraestrutura social que é isso nós temos que gerar emprego nessas áreas que são e que garante a sustentabilidade da vida é o máximo que eu recebo de ser para você porque é o máximo que a nossa elaboração conseguiu chegar até agora a nossa